Atenção, gravando. Então, pessoal, obrigado por todos vocês aí, pelo carinho de vocês. Então, teve um amigo meu lá de São Paulo, e olha gente, eu tenho tanta coisa antiga, tempo antigo, quando eu era criança, que eu saí do Ceará e eu era uma criança, perdi minha mãe cedo, mas ele pediu pra me contar alguma história, alguma coisa lá do Nordeste, de quando eu era criança. Aí eu tenho tantos, mas eu pensei nessa, que tem dois amigos lá, já são bem velhos já, então eles marcaram pra caçar, caçar tatu, vocês sabem, vocês que são lá do Nordeste, antigamente a gente ia caçar à noite, morava na roça, ia caçar à noite, aí marcaram pra caçar tatu, aí, tá bom, compadre, então a gente vai lá. Aí, marcaram, aí foram, mas só que deixa aqui no caminho, começaram a discutir, falando, um falando pro outro, ó, eu tô indo, mas você sabe muito bem que meu cachorro é melhor do que o seu. Aquela merda, presta pra nada, bom é o meu, o meu cê vai ver. Na hora que eu chegar lá, eu não vou nem procurar nada, vou procurar um lugar pra me descansar, e você vai ver que ele vai acuar o tatu rápido. Aí o outro, é, bobo você, rapaz, você acha que meu cachorro vai ficar pra trás, nada? Meu cachorro vai acuar primeiro do que o seu. Ficou aquela discussão entre os dois lá, aí chegaram lá, no mato lá, e armaram um lugar lá, procuraram um lugar lá pra eles ficarem lá. Aí, o cara foi lá, antigamente, aquele cigarro de palha, foi, fez o cigarro de fumo de palha pra fumar, fumo de rolo, né? Aí fez o cigarro pra fumar. Você vai ver, compadre, meu cachorro vai dar sinal agora mesmo. Eu vou ali dar uma barrigada, acender o cigarro, vou dar uma barrigada, e meu cachorro vai, vai, vai dar o primeiro sinal. Você vai ver se ele não vai acuar um tatu. Ele, eu duvido que não seja o meu, você vai ver se não vai ser o meu. Aí o cara foi lá e deu uma barrigada lá. Então, tá lá e o outro cara esperando ele lá, compadre dele. Ele tá lá, tempão, uma dor de barriga que deu nele. E ele pegou, rapaz, ele saiu fazendo aqueles montinhos em tudo quanto é lugar, sabe, quando a gente tava com dor de barriga. E no banheiro, no Nordeste, antigamente, o banheiro era em qualquer lugar, no mato. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia é uma civilização muito grande no Nordeste. Eu fui e vi que não existe mais isso. Então, ele tá lá fazendo as necessidades lá dele. Ele falou, ó, daqui a pouco o cachorro vai acuar um tatu. Deixa que quando ele terminou, o cachorro veio voado, subiu em cima dele. E jogou ele em cima da merda lá, rapaz. E os cachorros, antigamente, ou os cachorros hoje, comem ração, né? Antigamente, os cachorros comiam cocô. A pessoa ia lá no mato e os cachorros, coitado, não tinham privilégio de comer. Aí, rapaz, o cara se cagou-se todinho. E o cara, o que que é isso? O que que tá acontecendo, compadre? Rapaz, o diabo desse cachorro aqui me cagou todo. Viu? Aí eu não falei que essa bosta não presta pra nada. Aí, ele falou, você vai ver se não é o meu. O seu já tá descartado, o seu não presta mais pra nada. E o cara todo cagado lá e puto, rapaz. Aí, esperaram uma hora da madrugada, duas horas, três horas. Ah, aquele seu cachorro também não vale nada. Aí, pegou, foi embora pra casa. Eu não falei pra você? Ah, mas o meu pelo menos tá aqui, o seu sumiu. Ah, mas você, o seu cachorro foi te cagar. Te sujou todo de merda lá. Aí, foram embora, rapaz. Novidade, quando chegaram em casa, o cachorro de baixo, um pé de goiaba lá, o cachorrão gordão lá dormindo. Ele falou, aí, ó, cachorro sem futuro aí é o seu. Então, damos empato, compadre. Nenhum vale é nada. E é isso aí, pessoal. É engraçado. Quando ele me contou essa piada, eu ri muito. E eu pensei que eu ia rir e não ri. Mas eu achei engraçado. Mas isso foi verdade mesmo, tá, pessoal? Eu era criança. Eu saí do Nordeste. Eu tinha 12, 13 anos. Aí, vim embora. Mas eu lembro muito bem dessa história aí. Isso aí, meu amigo. Um abraço pra você aí. E tudo de bom. Então, também, a gente, quando era criança, tinha duas roças. Uma do lado, outra do outro. Eu e minha irmã, a gente era muito levado. Veja só. Cheio de melancia na roça da gente. E melancia na roça do meu tio. Aí, a gente pegava. Sabe o que a gente fazia, gente? Melancia tinha na roça da gente. Melancia tinha na roça do nosso tio. Mas a gente pegava, pulava a cerca do nosso tio. Ia lá. Abria uma janelinha com a faca na melancia. E provava. Se não tivesse doce, aí pegava, virava ela direitinho. Aí, rapaz, quando era no outro dia, o meu tio ia lá. E nasce aqueles dois safados dos seus filhos. Aqueles moleques que não valem nada. Furaram minhas melancia lá todinha. E aí, a gente levava uma surra danada, meu pai. Batia na gente. E meu pai era assim. Meu pai, a gente ia pescar. Ó, se vocês for pescar, vocês têm que pegar peixe. Aí, a gente ia pescar. Aí, quando chegava lá, os amigos estavam tomando banho. Lá no rio, aquele porção de água lá, rapaz. E a gente se empolgava. Começava a pular naquela areia lá em cima. Era muito bom naquela época, né? E brincava, nadava. Sacaneava um ou outro. Brincadeira de inocente, né? Que não é essa. Brincadeira de hoje. E o tempo passava. Quando ia ver. Ih, rapaz. Seis horas da tarde tinha que ir embora pra casa. Chegava lá. Meu pai. Cadê o peixe sem vergonha? Papai, a gente não pegou o peixe, não. Não pegou o quê, seus cachorros? Vocês vão levar uma surra agora. E vocês estavam tomando banho no rio. Cambada de sem vergonha. Aí dava uma surra. A gente sabia que a surra era certa. Mas aí quando a gente ia pra lá, pro rio, pra pescar mesmo. Porque a gente chegava lá. Você sabe que antigamente a gente mexia com a água. E os peixes vinham beber aquela água aí. Você pegava lá aquele arco lá e pegava um monte de peixe. Quando chegava em casa, meu pai. Meu filho, você é homem mesmo. Poxa, você pegou tudo isso de peixe. E a gente, é, a gente pegamos. É, rapaz. Tem muita história aí, meu amigo, lá do Nordeste. Mas valeu. Deus abençoe todos vocês. E tamo junto aí, galera. Obrigado a todos. É isso aí.